A recicladora, como ela é bem conhecida no mundo automotivo, na realidade a recicladora é um equipamento que ela não só recicla, ela recolhe o fluido que está lá no automóvel ou no ônibus ou no caminhão, o princípio de refrigeração é sempre o mesmo. Ela limpa esse gás, regenera esse gás, ela faz um processo que se chama vácuo e dá carga do novo gás. Agora você vai para o outro mercado, que eles chamam de agavac, que é o mercado de ar-condicionado, refrigeração, recicladora é só recicladora, ela só tira o gás limpo e bota numa garrafa. A recicladora no mundo automotivo é a máquina que na realidade faz tudo. Acaba sendo uma central, como ela tem todos os equipamentos, o técnico precisa para fazer tanto tirar o gás, vamos chamar assim, como limpar, como devolver o gás para o carro. Então, o que normalmente o cliente vai numa oficina, vê o técnico lá com manômetro, com uma garrafinha de gás, com uma balança, com uma bombinha de vácuo, aquilo está tudo dentro daquele, vamos chamar, daquele gabinete. Então, tudo isso que a gente viu que tem na máquina, que eu falei, dá para o cliente fazer manualmente, não é que vai ser barato, porque ele vai ter que comprar uma bomba de vaca, ele vai ter que comprar um manifold, ele vai ter que comprar recicladora, recicladora, balança. Há 30 anos atrás, um carro que tinha ar-condicionado, não tinha eletrônica, não tinha central de comando, não tinha ar-condicionado digital. Então, quando ele punha por pressão no olho, como você falou, ele errava mais ou menos 30%. Então, assim, se eu estava gelando mal, não tinha nem termômetro, praticamente, o pessoal falou, ah, está uma brisinha aqui. Hoje, com a eletrônica dos automóveis, se não funciona direito o ar, o ar-condicionado digital manda comando, a injeção eletrônica já não conversa, aí ela tenta compensar, o carro gastar mais. Então, por um procedimento simples de fazer, ele começa, às vezes, a tentar achar outros problemas que não existem. E, quando você tem o equipamento, é o que você falou, você passa, você põe o cliente em um outro patamar. Às vezes, é difícil, assim, ele demora a tua decisão, mas, tanto no automotivo quanto no outro mercado, o cliente, às vezes, é a última ferramenta que ele compra. Mas, a gente não tem ex-cliente de recolhedora, recicladora. Porque, uma vez que ele aprende a trabalhar com aquilo, ele não volta mais. Ah, não gostei dessa máquina, vou para aquele modelo, para aquele outro. Mas, você não vê um cliente que teve máquina, agora eu não trabalho mais máquina. Eu faço tudo no manual. Eu não vejo. Isso aí, eu preciso dizer, é igual o ar-condicionado da direção hidráulica. Dá para usar sem? Dá. Mas, eu duvido um cliente que, só se realmente o cara não tiver condição. Usou uma máquina, voltar para trás, assim, falar, não, agora eu vou fazer no método do raiz, tudo na mão, lá, abrindo o registro, furgando o mangueiro. Ele não dá produtividade, né? Aí, ele começa a ver a oficina cheia, às vezes, e, na mão, você é um só, você não consegue. Aí, é como vocês falaram, aí, tem funcionário, você não consegue ensinar todo mundo, nem todo mundo faz padronizado. A máquina é sempre o padrão, é sempre o mesmo. Então, facilita muito. O pessoal fica muito, às vezes, focado, lá, o gás, quanto custa. E, assim, o valor do gás é pequeno e você, com poucos carros que você consiga fazer em um mês, vou abrir aqui, em torno de 10 carros, você já consegue pagar esse investimento da máquina em aproximadamente um ano, 11 meses, isso você trabalhando com gás de primeira linha, trabalhando com as marcas tradicionais. Aí, a gente trabalha muito lá na empresa com a Quimor, que é um gás da antiga Dupont. A gente sabe que coloca, vou dizer assim, coloca no cabo e gela. Não tem dificuldade alguma, não tem problema algum com esse tipo de fluido. Ah, então, eu poderia ter isso assim. Ah, o gás é barato ali, 25 reais por pôr no Corolla, então, vou pôr gás a mais para eu nunca ter problema com o cliente. Só que é o contrário, a carga, para menos é ruim e para mais é pior. Quando você põe mais gás para ajudar o cliente, você não ajuda o cliente e você estoura o compressor, porque você colocou. Porque existe o risco, quando você põe muito gás, por que ele chama refrigerante? Não é gás. Porque ele muda, ele está líquido muitas vezes. Quando ele entra no evaporador, ele está na fase líquida. Por isso que ele é um fluido. E quando ele expande, quando ele evapora, ele evapora para uma temperatura negativa e tira calor do cliente. Só que se você põe muito gás, ele está líquido dentro do painel do carro e vai virando vapor para o meu próprio compressor. Quando você põe muito líquido, não dá tempo e ele volta líquido no compressor. O compressor é como um pistão do carro. Se você entrar líquido no pistão, não é o que eles chamam de cálcio. Você comprime líquido, estoura na hora. Então, às vezes, um compressor que você pôs ontem, estoura hoje. Pô, mas só durou um dia. A garantia não é. Quando abre, qualquer empresa que fabrica com o compressor e muitos distribuidores, sabem que estourou por um cálcio, que arrebenta. A garantia não é.